E, Sônia, me chamou bastante a atenção um dos capítulos que você dedica aos parasitas, né? E parece que você teve até uma própria experiência que te levou a esse conhecimento. De repente, alguma dor que você pode estar sentindo tem relação com o parasita, com esse bichinho? Tem relação. Eu tenho um livrinho chamado Almanac de bichos que dão engente, que eu fiz por causa de um médico carioca que dizia que a origem do câncer são lesões provocadas por parasitas. E, como a medicina convencional abandonou a parasitologia, os exames de fezes não dão mais resultado, porque são mal feitos, são medíocres. Os médicos também não estudam, a faculdade de medicina também não ensina mais parasitologia. Então, eu passei cinco anos procurando um diagnóstico para uma dor que eu tinha aqui do lado direito, debaixo das costelas, uma dor que passava quando eu tomava o remédio para gases. Mas voltava quando eu comia amendoim, quando eu tomava vinho, às vezes eu tinha uma crise que eu não conseguia levantar da cama, porque estava muito entumecida aqui, até eu descobrir que eram gases, demorou muito. Mas gases por quê? Por que eu tinha gases ali? Cinco anos depois, quando eu fui fazer esse livro, Almanac de bichos que dão engente, eu descobri que é um lugar que as amebas gostam muito de ficar, tanto debaixo da costela direita quanto da esquerda, mas mais da direita. Porque aqui é o pedaço mais encrencadinho do intestino, que é onde sobe, né? O material tem que subir, atravessar e descer pelo outro lado. A ameba é um unicelular que está na origem da vida. Ele vai se reproduzindo e, enfim, na evolução as coisas vão se transformando, né? Então, a ameba, ela surge da matéria orgânica. A gente não precisa propriamente se contaminar. Ela pode vir a partir das toxinas. Como muitas das coisas que a gente tem, acontecem a partir das toxinas no intestino. E aí eu descrevo um pouco nesse livro sobre o que é, como observar, porque a gente pode observar pelas fezes, tem que olhar. Então, assim, também tem isso. A pessoa tem que se envolver com as suas coisas, né? Por exemplo, com o cheiro do suor. Porque se a gente passa compulsivamente desodorante, a gente nunca vai saber qual é o cheiro do suor da gente. A gente também não sabe quando ele se alterou. Agora, se a gente evita, na hora que o suor fica forte, a gente pode pensar, mas o que foi? Eu fiquei nervosa, liberei adrenalina e fiquei com o suor? Ou foi aquele salame que eu comi? Esses embutidos, esses sais, essas coisas dão um suor fedido também. E assim, assim, fui embora, né? Com centenas de tópicos. Exato. E são tantas sementinhas de mamão, né? No caso aí de parasitas, né? Ah, tem as sementinhas de mamão, tem as sementes de abóbora, tem o chazinho de losna, tem o chazinho de hortelã, tem o alho que a gente põe na comida, tem a cebola. Porque muitos alimentos espantam os parasitas. Então, a princípio, a pessoa tendo uma alimentação saudável, que não é muito carregada de carboidratos, especialmente de açúcar, com o hábito de temperar sempre a comida e de comer vinhas, desde o café da manhã até a sopa de noite, os bichos vão, vamos dizer, diminuindo o seu poder. Desmarcando o seu poder. Desmarcando o seu poder. Desmarcando o seu poder.